Hermênia! Ué! Não bate mais na porta não, Ian? Isso aqui é o quê? O cu da Majoana? Tem uma bomba pra te contar! Toma isso aqui, o potinho lá que cê me deu outro dia com o resto de lasanha e eu tô devolvendo! Cadê a tampa do meu pote? Não sei, perdi, escuta a bomba! Cadê a tampa do meu pote? Quer fazer a favor de prestar atenção com o que eu vou falar? Marcelo, cê tinha razão, viu? Botei ele contra a parede, ele assumiu tudo, ele é gay! Assumiu o quê, Isa? A pessoa pra assumir, ela tem que ter negado! João Marcelo é gay explícito! Cadê a tampa do meu pote? Eu te dou um pote novo! Eu não quero um novo, eu quero esse pote!